De Rambô, o mal, na tradução de Ivo Barroso. Enquanto esse cuspir vermelho da metralha, silva no céu azul o dia inteiro, e logo verdes ou rubros, junto ao rei que os achincalha, tombam os batalhões em massa sob o fogo, enquanto a insânia horrenda arde num fogaréu cem mil homens e os deixa afumegar, demente, pobres mortos na relva ao sol do estio, em teu seio, natura, ó tu que os criaste santamente. Existe um Deus que ri nas toalhas dos altares num cálice dourado entre incensos, e, nesse tranquilo acalentar de ossanas, adormece e acorda quando as mães, morrendo de pesares, choram de angústia sobre um negro chale imenso e lhe dão uma moeda amarrada no lenço.